A Web Rádio Santa Luzia apresenta Momento da Música Apresentação, Felipe Cardoso Olá, hoje vamos falar da banda Sigma 6 Há 10 anos, no cenário musical, a banda Sigma 6 tem se firmado como uma revelação do Centro-Oeste Mineiro A história da banda Sigma 6 começa quando um grupo de amigos com interesses e gostos em comum se reúnem informalmente para tocar E este encontro resulta numa empatia musical muito grande A partir daí surgiu a banda Sigma 6, cujo nome foi inspirado em uma influência em comum dos seus integrantes A banda Pink Floyd, Sigma 6, foi o primeiro nome do grupo Pink Floyd A banda Sigma 6 vem demonstrando uma intensa diversidade musical, não se perdendo a nenhum rótulo Suas influências, música instrumental, progressivo, hard, new wave 80, rock clássico, MPB, blues e pop Falam mais alto na formação de sua identidade Assim ela deixa de ser uma banda convencional E caracteriza-se especialmente como a banda Sigma 6 Os integrantes são Elber Henrique, Gabriel Cunha, Roberto Carlos, Ricardo Arruda e Jack Jr Vamos ouvir a música de estúdio da banda Sigma 6, Ainda Dá Tempo Várias coisas foram deixadas pra trás Os amores, as brincadeiras e tudo que um dia Te chamou felicidade, bate agora no saldia Espero um dia Voltar no tempo Que bom seria voltar no tempo Apagar os erros e fazer coisas que eu não fiz Ainda dá tempo Muitas vezes ir adiante Pode ser pouco demais É preciso passos firmes Pra não ter que olhar pra trás Indo em busca da verdade O valor de cada dia E a essência da vida Estaria em cada momento Que bom seria voltar no tempo Voltar no tempo Apagar os erros e fazer coisas que eu não fiz Ainda dá tempo O valor de cada dia E a essência da vida É preciso passos firmes A gente tem que olhar para trás O valor de cada dia E a essência da vida Que bom seria voltar no tempo Voltar no tempo Apagar os erros e fazer Coisas que eu não fiz Ainda há tempo Que bom seria voltar no tempo Esquecer os medos e buscar Coisas que eu só quis Ainda há tempo Ainda há tempo Você acabou de ouvir Momento da Música com Felipe Cardoso E aí E aí E aí E aí E aí